Um projeto que não seleciona pessoas, que vai até os lugares mais insalubres e perigosos, para levar ajuda a quem mais precisa. Uma vez por mês, a equipe do vício tem cura, sai aqui da catedral e vai até o centro de São Paulo e os fluxos de usuários de droga da Cracolândia. E a gente vai conversar agora aqui com o pastor Newton. Pastor, como que é desenvolvido esse trabalho? Todo mês vocês vão fazer a entrega desses alimentos? Exatamente. Hoje nós estaremos distribuindo a todos, aos moradores de rua, aos cracudos, aqueles que para a sociedade não vale nada. Mas, para esse projeto, que é o vício tem cura, nós olhamos para essas pessoas como almas e também vamos mostrar que elas têm condições de ser integradas de novo na sociedade. Eles precisam, né, bispo, do alimento para o corpo, mas também precisam do alimento para a alma, que vocês também levam, né? Exatamente. O alimento espiritual é o que faz com que a pessoa tenha a mente firme. Isaías 14, 24. Conforme eu pensei e assim sucederá. E como você disse no início, nessa reportagem, nós todos os meses realizamos esse projeto. Nos bairros, na Cracolândia, aonde tem uma pessoa sofrida, ali está o vício tem cura. Que bacana. E a gente vai acompanhar a equipe do vício tem cura até a Cracolândia para esse trabalho. A gente vai seguir eles. Vamos lá. O trajeto é longo. Mais de uma hora no trânsito até chegar em um dos pontos onde se concentram os usuários de craque e moradores em situação de rua no centro da Grande São Paulo. E nesse momento, todos os voluntários, o vício tem cura, fazem um corrimão. O bispo faz uma oração a todos os usuários de drogas e moradores de ruas que estão esperando pelo alimento, pelas doações. Meu Deus, meu Pai, que esta noite, o Espírito Santo derrama a Tua bênção na minha vida. Em nome de Jesus, levante as mãos assim, ó. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus! Segura na mão de Deus! Já são quase nove horas da noite e a fila para receber os alimentos ainda está grande. Para muitas dessas pessoas, essa é a única refeição do dia. Está sendo muito abençoado. É o que salva o dia. É o que salva o dia. Muito agradecido por isso. Conversamos com o seu André. Ele aceitou nos contar a sua história de vida, extremamente comovente, de muita luta, dor e resiliência. Comecei na maconha, da maconha, fui para a cocaína, da cocaína, fui para o crack e aí continuei no crack até essa última recaída. O senhor já entrou lá no fluxo? Não. Não. Nem quis entrar. Não deu vontade? Não. Qual que é o seu maior desejo nesse momento? Um trabalho. Ia resolver sua vida? Ia resolver minha vida. Um trabalho te daria forças a não voltar para o Brasil? Inclusive na minha profissão. Qual é a sua profissão? Cabelereiro. O senhor já trabalhou? Já teve salão? Eu tenho um salão montado em Lindóia, para você ter uma ideia. Só que a vergonha de voltar para casa não me deixa. O senhor gastou tudo o que o senhor tinha com o crack? Tudo. O problema é o seguinte. Eu voltar para casa, até voltaria. Mas o problema é a minha vergonha. Não sei como eu vou conseguir encarar os meus parentes. Então assim, eu prefiro me levantar. Eu por mim mesmo, e voltar quando eu estiver bem. Do que eu voltar do jeito que eu estou e ter que recomeçar tudo de novo. Entre tantas histórias tristes de pessoas que querem sair do mundo das drogas, existem aquelas que moraram nas ruas e foram viciadas em crack. Mas venceram essa luta. E hoje, livre dos vícios e com a vida totalmente transformada, se dedicam a ajudar como voluntários do projeto Vício Tem Cura. Já fui usuário de drogas, já fui aberto, já usei maconha, já usei lança-perfume, bebi, baladas, drogas. Uma vida regada disso, né? E hoje, estamos aqui para ajudar essas pessoas a resgatar elas. Assim como nós fomos resgatados, essa equipe, eu fui resgatado, chegou o momento delas também. Está emocionado. Sim, sim, graças a Deus. Porque poder, a oportunidade está aqui, né? Ajudar essas pessoas. Assim como o Vício Tem Cura me estendeu a mão, chegou a oportunidade de eu estender a mão para essas pessoas também.